Maltratado fui eu, enganado fui eu, e até chifrado fui eu, quem te amou, quem não voltou ao céu Baby, fui eu, quem te amou Maltratado fui eu, lá na cama fui eu, enrabado fui eu, paneleiro, borracho fui eu, quem me picaram fui eu, não é hora pra você falar fui eu Mas é assim, valeu, é pra um abraço a todos aí, uma salva de palmas pra vocês Obrigado Obrigado Obrigado